Oração para afastar os maus espíritos de outra pessoa. Espírito Santo, poderoso espírito do bem que apenas traz paz, amor, harmonia e felicidade, rezo hoje em teu auxílio em busca de ajuda e de proteção contra as forças malignas do mal que eu sinto estarem na vida de nome da pessoa, no seu corpo e na sua alma. Peço que coloques a tua mão divina sobre a cabeça de dizer nome da pessoa e que retires de dentro dele todos os maus espíritos que apenas o a querem prejudicar e o a ver infeliz. Peço que limpes todo o seu corpo, que limpes toda a sua alma e que alivies o seu coração de todo o sofrimento que eles estão lhe causado dia após dia, noite após noite e minuto após minuto. Benze todo o seu corpo e todo o seu caminho para que os espíritos obsessores parem de impedir essa pessoa que eu tanto gosto de ser verdadeiramente feliz. Faz com que, nome da pessoa, se livre de todos os maus espíritos de uma vez por todas através da tua poderosa e preciosa ajuda do bem. Usa os teus poderes sobre ele ou ela e limpa todo o seu corpo, toda a sua alma e todos os seus caminhos de uma vez por todas. Espírito Santo, obrigado por ouvires este meu nobre pedido. Amém.